Um dos suspeitos presos de 38 anos tem várias passagens por roubo, furto e tráfico de drogas. E agora pode responder também por tentativa de homicídio. A vítima de 35 anos tinha saído do trabalho, estava voltando para casa, ali no setor Goiânia Viva, quando, de repente, foi surpreendida por dois bandidos. Um deles estava armado com uma faca. Eles exigiam o celular da vítima. A vítima reagiu e acabou sendo ferida por um dos agressores. Logo em seguida, esses dois bandidos saíram em fuga. Populares que estavam no local acionaram a Guarda Civil Metropolitana, a quinta regional que fica no setor Goiânia Viva. Eles acionaram, então, equipes que começaram o patrulhamento ali na região do Parque Oeste Industrial. Com os dados e características do suspeito, em menos de cinco minutos as equipes conseguiram abordar ele. E como que essa vítima estava? Estava indo para o trabalho, voltando para casa? Ela foi uma vítima aleatória ou não? Eles já estavam de olho nessa vítima? Ela foi uma vítima aleatória, mas estava ali em seu momento de voltar do trabalho, na hora que foi subtraído o seu pertence. Aquele momento que você está indo embora, depois de um dia cansado, mas o ladrão não quer saber, não perdoa. Ela utilizou-se de violência ali para subtrair o celular, inclusive enquadrado pelo artigo 157, no inciso segundo, que prevê o uso de arma branca. O suspeito não informou a identificação do comparsa que participou do roubo. O comandante da GCM reforça algumas dicas para não facilitar a ação de criminosos. A gente sempre pede para estar observando o local que está andando, embora o celular hoje ela cause uma grande desatenção ao público, que naquele momento ali você está distraído olhando a tela, mas sempre pede isso, bolsa sempre à frente, carteira com o menor volume possível, utilização do cartão de crédito ou de débito em vez do dinheiro vivo. São essas práticas aí que podem ser feitas para que não aconteça com você um roubo ou furto.